Oi, Tânia. Silvia, eu já volto. Oi. Tudo bem? Silvia tá por aí te procurando. Ah, e a Tânia, você sabe se ela tá aqui me esperando ainda? Ela me ligou querendo conversar comigo, eu marquei uma hora e acabei me atrasando. Bom, ela já passou por aqui, mas não sei se já foi embora. Eu odeio dar mancada com as pessoas. Você marca muitos compromissos pra mesma hora. É, tem razão. Agora só me resta pedir desculpas. Deixa ela falar com as bitagens. Oi, minha irmã. Depois a gente se fala direitinho e eu vou ver se a Tânia ainda tá me esperando, porque eu saí pra voltar logo. Mas acabei encontrando umas pessoas no shopping e demorei. Tá bom, a gente já passa lá então pra bater um papo na tua sala. Tá. Tô aqui esperando o seu querido irmão. Ótimo. Pô, então depois a gente fala. Ah, Isabel, nós decidimos ontem que a exposição da Tânia entra logo depois da sua. É desmontar uma, monta outra, ok? Pra você? Tudo bem, por mim tá ótimo. Então tá. Tá daqui a pouco. Não estamos fazendo a coisa certa, Silvio. O certo pra mim é ter você desde que nos conhecemos em Amsterdã. Tá, mas não assim. Eu não posso me sentir mal diante da Olivia. Silvio, eu não vou dizer pra você que o que aconteceu entre a gente foi uma surpresa. Aliás, eu acho que de uma certa forma, tava todo mundo esperando que isso acontecesse. Mas tem que ser jogo limpo. Eu não tô falando isso por causa da minha exposição, não. Eu acho que a Olivia é adulta e profissional o suficiente pra saber discernir uma coisa da outra. Mas é pela grande amizade que foi construída entre nós duas, Silvio. Antônia, 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 eu já te disse. O meu casamento tá acabando. Tá acabando. Não acabou. Eu não tô falando. Eu não pensei que estivesse nesse ponto A relação de vocês Olivia Senhor Você não fala nada Quem vai falar sou eu Olivia A nossa relação não está em ponto nenhum Ou melhor, está em ponto zero Em ponto morto Eu não vou negar nada Que aconteceu ontem à noite na minha casa Aconteceu Olivia, foi inevitável Foi por isso que eu te liguei E pedi pra conversar com você Pra te contar isso Aí o Silvio chegou antes E você viu Essa é a primeira fase da sua recuperação Então o primeiro passo É fazer com que você tente erguer o tronco Com a ajuda dos seus braços Das suas mãos E a minha ajuda também, claro Segura firme Vamos tentar Você prefere que eu saia, meu amor? Se você preferir, tudo bem Não, nem pode ficar Preste atenção, Renato Tenta levantar o seu tronco Concentra sua força só nele Isso, força Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cheguei, cheguei Pronto, chegou a tua companhia Vocês esperaram muito, foi? Isso é de família, é? Como assim? Ah, sua irmã chegou atrasada Você tá chegando atrasada Pelo amor de Deus Só me avisa se isso for de família Que é pra eu poder me acostumar Já sei Você esperou muito Foi, não foi? Meu Deus Me desculpa, você tem razão Mas eu prometo que eu vou fazer valer a pena Essa espera, tá? É? É O que você quer dizer com isso? Quero dizer que eu e você, mas tarde, já não Ah, não, Jorge Nem vem que não tem Sim, vem que não tem Que por quê? Porque, Jorge Você tá virando quase meu marido Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Sabe por quê? Porque acaba com o romance Ah, eu tava em Petrópolis, Bernardo Nossa, foi ótimo lá O lugar onde ficamos é lindo Nossa, eu adorei Aliás, desculpa Desculpa, Bernardo Ter cancelado a última sessão em cima da hora Mas é que Só deu tempo mesmo de ligar, sabe? Eu viajei meio de repente Imagina Tudo bem E o seu braço? Já está 100%? Ah, tá ótimo Eu tirei de pó ela mesmo em Petrópolis Cansei daquilo Bernardo, eu queria te falar uma coisa Aliás, muitas coisas Mas É que Eu tenho muita vergonha Fica à vontade, Gisele Mas lembre-se de que eu não estou aqui pra te julgar Muito menos te condenar Eu estou aqui pra te ouvir E te ajudar a organizar os seus sentimentos aí dentro de você É que É que eu e o Luciano A gente Sabe Aconteceu A minha primeira vez E dele também Certo E como você se sente com isso? Ai, eu fiquei feliz Foi bom Foi bonito Mas Mas agora Eu fico meio Meio tensa com essa situação Eu não sei lidar com isso Como assim, Gisele? Me explica melhor É que Eu me acho gorda Me acho feia Não estou satisfeita com o meu corpo Já fiz de tudo pra emagrecer Mas não consigo perder peso E Agora Eu morro de vergonha do Luciano Que ele Que ele veja que meu corpo é assim Você tem medo da intimidade, é isso? É É Porque Agora ele Vai me ver mais do que antes, sabe? Não só o meu corpo Mas Tudo que eu faço também Ok, por exemplo O que mais que você não gostaria que o Luciano visite a sua intimidade? Eu não sei direito o que acontece comigo, Bernardo Mas Mas desde pequena Eu Eu tenho muito medo de engordar E E minha mãe sempre regulou muito a minha alimentação E E eu morria de medo Que ela brigasse comigo Porque ela sempre Sempre teve muito medo De me ver gorda, entendeu? Mas Mas eu Eu nunca consegui Deixar de comer as coisas que eu mais gostava Então Então eu fiz uma vez E E continuo fazendo até hoje Eu Eu como Tudo que eu quero E E depois Eu vomito Eu forço Eu provoco o vômito Pra me livrar De De tudo aquilo que eu comi Para som E Desliza o pé Quarta Isso Passei bem alto Pirueta Mais energia Vamos Então Olhe hoje Vamos Prepara Segundo grupo Ir Pessoal Continuem E façam o segundo lado Que eu já volto Elisa Me tira uma dúvida Peraí Já falo com você Já falo com você Oi Nina Oi tia Não viu a Camila Ela tava comigo na lanchonete Mas sumiu Como? Ela tava aqui agora no corredor Eu vim enquanto tava dando aula Olha aqui Nina Não pensa que você tá protegendo a sua prima Escondendo as coisas erradas que ela anda fazendo Tia, eu não sei de nada Ah, sabe sim Você sabe tudo o que ela faz Aliás, vocês andam muito grudadas nesses últimos tempos Onde ela pode estar, Nina? Tia, não me envolve nessa história Ela tá por aí Andando, conversando Com o Horácio Eu vi Desceu a escada Passou por aqui Tá bom Eu acho Não, minha infância foi tão dura Cheia de dificuldades Meu pai o tempo todo desempregado Não, e minha adolescência então Com minha mãe pegando o meu pé o tempo todo Nossa Como é que você vai parar em Londres, menina? Ah, eu fui numa Ah, numa excursão com vários amigos Nossa, uma parra A gente queria conhecer vários países Mas foi aquela viagem suave Sabe aquela viagem assim Que você fica pagando a passagem durante anos? Pois é Eu fui numa dessa Aí, quando chegamos em Londres Aquela chatice, né? Porque ficar passando o tempo todo Na frente daquele palácio Ficar olhando lá Troca da guarda da rainha Gente, tem coisa mais sem graça E depois do Big Bang Todo mundo lá olhando, ó Horas, horas, horas Depois museu, museu Aquela velharia toda Não, assim Não que eu não goste de quadros bonitos Eu gosto, claro Mas ter essa obrigação De ter que entrar na fila Todo mundo fazendo cara de admiração Aquele bando de japoneses tirando fotos Gente, é um saco, né? Vamos combinar? Caleci Menos Ai, Léo Deixa eu falar Léo adora me podar, viu? Aí a gente tava num restaurante lá em Londres Eu tava com o meu grupo E aí o Léo tava lá, sentadinho Lembra, Léo? Aí a gente se olhou Lembra que você brincou comigo? Porque eu tava com uma calça tão justa Que você disse pra mim Que ela tinha sido costurada no meu corpo Você lembra disso? Ai, a gente começou a conversar Começamos a namorar E hoje estamos aqui Nesse chove, mas não molha, né? Mas o casamento quase marcado Mas, meu amor É Mas viagens Geralmente, né? A gente sempre traz uma história boa pra contar E geralmente muito engraçada É Eu Eu tenho saudades Tenho saudades de Amsterdã É Porque a gente começou o nosso amor Ah, meu amor Também Ah, o Léo também Com toda certeza Ai, a Léo se me esquece Vai falar que não Vai falar que você não tem saudades da Nanda O seu primeiro grande amor Para, Lícia Para Como você ciumenta Não Não é ciúmes, não Porque essa daí, ó Já foi, ó Pro espaço Morreu Eu que não vou ter ciúmes de uma defunta Lícia, para Para Suzy Bolo do aniversário Do Vinícius O bolo de aniversário do Vinícius Pode Checar lá Mas tem uma coisa que eu quero te pedir, Silvio Muito importante Se é que eu ainda tenho o direito de pedir alguma coisa pra você Peça Me deixe em paz Eu preciso de um tempo Pelo menos uma semana sem pensar em nada Sem pensar em você Sem pensar em mim Sem pensar em nós Sermos O bolo de aniversário do Vinícius O cinturinho do Vinícius O cinturinho do Vinícius A CIDADE NO BRASIL Agora estão lá no quarto, na maior fofoca do mundo Incrível, como as mulheres tem assunto, né? Pois pra mim elas nem precisam de assunto, falam sobre qualquer coisa Ai Jorge, assim que você pensa da gente? Imagina, Thelminha, você Thelminha é uma exceção Ué, por quê? Eu sou mulher como as outras Agora ela te pegou Não, 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 você é uma mulher como as outras, não fez o que eu quis dizer É que você, talvez pela sua criação, pela educação que você teve lá na fazenda Sei lá, seu contato com a natureza, você virou uma mulher diferente, é isso? Exatamente, você tem um ritmo mais leve, mais suave, né? Tranquila, zen Não vai se estressar nunca, viu? Mas nem que o mundo acabe Ai, que é nada, às vezes eu também tenho meus cinco minutinhos de raiva Gregório, veja este exemplo raro Ela, às vezes, tem os minutinhos de raiva e são só cinco minutos Assim eu fico sem graça Não, esse risco você não corre Qual, Jorge? É de perder a graça também, esse risco você não corre Bom, deixa eu ver como anda as coisas na cozinha, com licença Olha só, tá faltando vinho, meu bem Dê lá uma garrafa pra gente, por favor, tá? É pra já Ah, Jorge, que a Simone e a Carmen não nos ouçam, mas essa garota Vou te contar, essa garota é uma coisa séria, hein? Ou se é, meu bem Nota dez, velho Só dez, Jorge Cresce essa nota, rapaz, cresce a nota Essa mozinha Vai ser muito legal Vai ser legal, com tchau, com muita gosto de dinheiro Francisco, tem uma... Uma sessão infantil de cinema hoje Lá no Cine Clube da Ama, você não quer ir, não? Mas é desenho, avô? Não sei, filho, acho que não é desenho, acho que é filme mesmo Eu gosto assim, quero ir nele Que horas que é isso, pai? Não sei, filho, acho que cinco deve ser sim, pode Ah, eu levo ele Eu só não sei se eu vou poder ficar Porque agora começam as aulas e eu tava precisando comprar um livro hoje Que tá me fazendo a maior falta Ih, vai sobrar pra mim Ah, é bom, é ótimo Porque assim eu fico sabendo que o rombo que eu tenho aqui, ó Vai ser maior ainda Não se preocupa não, mãe Eu tenho uma reserva de umas aulas de personal que eu dei no mês passado Eu vou comprar com esse dinheiro Qualquer coisa aí eu te ajude também, meu filho Nossa, mas a família está muito bem provida Eu não estou sabendo Ninguém vai perguntar se eu preciso de ajuda Bom, então, Sérgio, faz o seguinte Leva o Francisco mais tarde, se você puder, é claro Não é? E aí ele fica comigo lá Eu também agilizo pra terminar mais cedo e já te botar no final do expediente mesmo Tá bom, combinado, pai E hoje eu e o Francisco ainda temos que passar no banco pra deixar os livros que ele separou A agenda tá cheia Ó, Francisco, ó Cara, pega um outro boneco Esse aqui, ó Não encaixa mais a cabeça, não tem mais jeito, não Vai lá Espera aí Espera um minuto Sem correr, sem correr O vizinho de baixo daqui a pouco, ó Tá com o cabo de vassoura batendo no teto Interfone e eu batendo O oficial de justiça tá subindo? É pra mim É pra mim Só pode ser Do jeito que eu tô atolado em dívida, eu tô sendo processada mesmo Pois não? Com licença Sim, licença Alex Flores e Marta Toledo Flores? Somos nós, sim Eu vim trazer o ente de mansão Tá, o senhor assina por dia, te lê Aqui, por gentileza Ok, a caneta do senhor Muito obrigado Na intimação Marcando hora e dia Pra levar o menor Francisco A um laboratório Pra fazer Exame de DNA Uma ação de comprovação de paternidade Movida por aquele sujeito Ah, deixa eu escolher Esse que eu gosto mais Que solta raio O vovô que me deu no dia das crianças O rapaz tomou todas as providências necessárias Gosta de gente decidida O que o oficial da justiça tá querendo com você, Léo? Algum problema? É o exame de DNA O que é que tem? O exame que eu vou ter que fazer Eu e meu filho Peraí Filho? Talvez, não é? Alice, você quer recomeçar, né? É claro que eu tenho certeza que ele é meu filho Se fosse certo Absolutamente certo Você não ia precisar fazer esse exame de DNA Alice, isso é uma exigência legal Mas você não ouviu o advogado falar, né? Não ouviu Quando você for, Léo Eu vou junto Eu tô louca pra conhecer esse menino Nanda me levou E que tarde nós passamos E que lanche nós fizemos Que delícia Só de falar, eu sinto o gosto na minha boca Eu sinto o gosto dos doces Do café com leite Café com leite Imagina, tem coisa mais prosaica do que café com leite Mas o café com leite da confeitaria Colombo era diferente Eu não sei o que que era Eu acho que era por causa da louça Aquelas xícaras Com monogramas Tudo tão requintado E a Nanda lá Me falava de tudo Me informava de tudo Ela sempre foi muito curiosa, né? Muito interessada em arte Arte Ela falava arte Arte Acentuando bem a palavra, né? Arte Ela falava arte como a minha mãe falava Deus Com a mesma reverência Aí ela me contou Das pessoas famosas Que frequentavam a Colombo No início do século Ela dizia Mãe, os maiores artistas sentaram aqui Nestas cadeiras As louças Os cristais Muita coisa ainda É daqueles tempos E eu E eu segurava Aquilo tudo As xícaras Com monograma Com medo Com medo de quebrar Sei lá Era muita responsabilidade Ela me levou no segundo andar Me mostrou uma placa que tinha lá Uma placa que Eu acho que ainda hoje tem a placa Em homenagem a José Lins do Rego O escritor Vocês não devem conhecer Bom, eu li um livro Dele Quando mocinha Lindo livro Menino de engenho Ela me mostrava aquilo tudo com prazer Nossa Enchi os olhos Pra dizer O que que ela considerava De fato importante Nunca mais eu vou esquecer Ai, ai Arte Arte Ela dizia Sabe que as vezes Eu acordo no meio da noite E parece que ela está Perto da minha cama Soprando no meu ouvido Arte Mãe Arte Não foi só ser mal não, Alex Nós conversávamos muito Nós duas Eu ouvia coisas Eu ouvia coisas Que ela só tinha coragem De falar comigo E eu contei coisas a ela Que eu nunca tive coragem De dizer pra ninguém E veja que interessante Mesmo novinha Ela ouvia Muitas vezes não falava nada Porque nem sabia o que falar Mas ouvia É tudo que a gente precisa Alguém que nos ouça Mesmo sem falar nada Francisco Já deu sua hora Francisco, vamos Vamos pra cama Escova dente Amanhã nós vamos tirar sangue Vou colocar você Bem bonitinho, hein Bem chique Você vai também, vó? Eu vou E você, vó? Também vou Vai sair? Eu vou, pai Eu vou Dar uma volta Pelo Leblon mesmo Passe com você, tio? E pode ir, o quê? Vai já pra cama Que coisa Vai já pra cama Vai Vou levar essa louça E você vai rapidinho pra cama Por aqui Rapidinho O que é que você quer? Ah, eu quero falar contigo Vem aqui Você falou que queria falar comigo Me mostrar alguma coisa? Sabinha Relaxa, primeiro Hoje é dia de festa Aniversário da minha mãe Eu sei Sua mãe é um amor Me trata tão bem Mas quem é que pode tratar você mal, hein? Me diz Tem gente que não gosta de mim E quem é o louco que não gosta de você? Sei lá Mas que tem, eu sei Vem aqui Dá uma virada Como? Assim Uma virada de cor Uma desfilada Entende? Ah Sei lá Mas Por quê? Deixa eu te explicar É É Eu sou dono de uma agência de modelos Entende? Eu Que escolho as garotas pra desfilar Garotas que gostam de se mostrar Ganhar uma grana Aí eu olhei pra você E eu vi que você leva jeito Ah Então Eu quero conhecer melhor você Levar você lá na agência Fazer umas fotos O que é que você acha? Ah Fala Vem aqui Não precisa ter medo de mim, não Eu só quero dar uma olhada É Só pra saber se você serve pra esse trabalho Ah, ah, não Eu não quero Calma Calma, Thelmin Eu só quero olhar Se você tiver um corpo bonito Você pode Ganhar uma grana preta Ai Ai Não Vem cá Thelmin Vem cá Thelmin 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 Papai Pra eles O senhor sabe como é que é Eles pegam Como é que a gente vai controlar Não, não, não Tudo bem Sem problema Mas pelo amor de Deus Fica de olho, tá? Com licença Obrigado Deise Vem pra mim um papo O que que foi, Thelmin? O que que houve? Não Nada, não É que eu vim lá de fora E eu me... Oi, tio Tudo bom? O que que tá acontecendo aqui, Felipe? Nada Por quê? Você não tá aprontando nenhuma pra cima da Thelmin, não, né, cara? Eu não fiz nada, tio A gente só tava conversando É, mas eu te conheço Se você tiver aprontando alguma pra Thelmin, eu te dou uma meia dúzia de cascus e te coloco daqui pra fora Mesmo sendo a festa da sua mãe, cara É, qual é, tio? Tá me estranhando? É, eu te conheço, rapaz Conheça essa tua lábia Conheça esse teu bico Vai, circulando Vai, 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 vai Bobona Perdendo a chance de se dar bem na vida Sai fora, Felipe Sai fora Calma, Thelminha, vem cá, toma um pouco de água Vem cá, acho que tá nervosa Toma Tá pálida Sente só meu coração É, disparou Obrigada pela água De nada